E aí galera, beleza? Aqui ainda falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4, pessoal. E hoje vamos voltar aqui para liberar mais uma torre, certo? Eu dei uma atualizada nos meus equipamentos, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Peguei essa metralhadora aqui muito zica, coloquei uma milha, uma pintura maneira. Peguei para minha arma principal aqui uma pistolinha silenciosa para ter mais uma opção de arma furtiva. O nosso arco continua aqui na mesma, beleza, pessoal? Essa é a torre, deixa eu mostrar aqui a localização no mapa da mesma. Então, um pouquinho ao sul, ao norte do monastério, é a primeira torre central, se não me engano, né? Então, é isso aí, simbora, vamos lá, vamos ver se a gente consegue dominar ela sem maiores dificuldades. Eu estou passando por um caminho alternativo, como vocês podem ver, e na procura de um ganchinho. Ali, ó, já achei, estava indo errado, porque é melhor já... Se tem esse ganchinho aqui é sinal de que a gente está para chegar de surpresa, a gente vai pegar a maioria dos... Porque vai ter guarda, vai ter guarda, quanto mais ao norte a gente vai, mais difícil vai ficando. Espera aí, vamos dar aquela olhada básica, deixa eu dar um zoom na câmera. Beleza, por enquanto está tranquilo, vamos continuar subindo, ó, tem mais uma brecha aqui na montanha. Sempre tem que ir procurando essas brechas, né? Está anoitecendo, velho, depois eu preciso ir para algum lugar dormir para... Ou não, né? Eu posso fazer tudo à noite, à noite eu sou o mais furtivo, consequentemente, né? Ó, por enquanto aqui está tranquilo, não estou vendo guarda, não. Mas eu estou ouvindo vozes, ó. É o seguinte, eu não vou de arco, não, vou testar a minha pistola nova. Caralho, velho, eu estou ouvindo... Eu estou ouvindo vozes, mas eu não estou vendo ninguém. Ó, estão atirando, estão atirando e é militar. Tem militar nessa porra sim, velho. Eles estão acima de mim aqui, ó. Eu não estou conseguindo identificar onde, mas eles estão por aqui na torre. Então talvez a opção da pistola seja a melhor mesmo, né? Ó, ele ouviu alguma coisa. Caralho, eu preciso subir com bastante cuidado, velho. Porque se esses caras me pegassem e eu perceber, eles vão me derrubar da torre, né, mano? Eles estão por aqui que eu estou ligado. O meu brother de... Ah, não, está ali embaixo. Beleza. A distância é melhor o arco, né? Vamos lá, então. Tá. Beleza. Mais nada por aqui, vamos continuar a subida. Tem uma cordinha aqui. Ah, essa cordinha aqui, ó, dá para... Dá para cortar ela, tenho certeza. Espera aí. Não dá? Não, não dá, ué. Que estranho. Será que é para... Ah, tá. Não, aqui eu acho que tenho que soltar o gancho, ué. Cala a boca. Nossa, viajei, né, velho? Vamos então. Na subida. Ah, tá. Essa torre aqui é tranquilinha. Ela é um pouquinho mais difícil. É só aqui, ó. Soltar. Beleza. Já vai dar para liberar a torre, já. Espera aí, ó. Chegamos aqui na torrezinha. Hackeamos o sinal. Foi de boa, foi de boa, velho. Eu fiquei tenso porque eu vi o sinal dos caras, mas foi tranquilo, né? Beleza, então. Sexta torre desbloqueada, pessoal. A gente continua avançando mais. Vamos ver que pontos que vai liberar. Peregrinação de Kira. Um pico da hora, mas já dá para ver de longe um sniper ali em cima. Árvore da vida de Banachur. Ó, tem um pessoal rezando ali. Ali é o ponto sagrado e aparentemente protegido. E a mente de Yalung. Eita, porra! Um monte de gente morta ali, velho. Que bagulho tenso. Vou explorar depois daquela porra ali, né? Beleza, então, pessoal. Liberamos mais armas gratuitas nos postos de controle. Agora eu vou poder saquear aqui. Tem medkit, mas eu acho que eu estou... Não, beleza. Peguei mais um medkit, mais uma seringa. Deve ter uns baúzinhos aqui. Tem pôster para liberar e tal. Vamos dar uma olhadinha no que foi liberado no mapa, né, galera? Então, ó. Tem os três pontos aqui. A mente de Yalung, a peregrinação de Kira e a árvore da vida de Banachur. E... Beleza. É isso aí. Está tranquilo. Limpamos mais uma torre. Estamos agora já prontos para fazer a missão do Yogi Red. Seria bom eu limpar também esses dois outros postos aqui. Eu vou ver se eu faço uma missão e depois eu trago a limpeza desses postos. Beleza, pessoal? E se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Lembrando que é o seu joinha, o seu favorito, que me motiva a continuar trazendo vídeos. Compartilhe e mande para os seus amigos. Compartilhe no Facebook. Isso me ajuda bastante, pessoal. Bom, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui, pessoal. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Valeu!